A apresentadora Júlia Pinheiro e a SIC vão ser julgadas por difamação devido ao caso polêmico de Alexa, conhecido por Daniel Rebello na época, antes da realização de uma operação de mudança de sexo que participou nos ídolos em maio de 2015 e foi ridicularizada pelo tamanho das suas orelhas. Avançou o correio da manhã. Apesar de não ter sido diretamente gozada pelos júris, a imagem de Alexa foi alterada enquanto cantava. Durante a audição, as orelhas da jovem foram alteradas e aumentadas através de um efeito por parte da produção do programa. O grupo Fremanto e Gabriela Sobral, ex-diretora dos programas da SIC, também irão ser julgados. Apesar da tentativa dos arguidos de não ir ao tribunal com a apresentação de recursos ao Supremo, Os conselheiros do tribunal decidiram que os arguidos, através dos efeitos especiais e de manipulação de imagem, transmitiram imagens das orelhas do assistente, sempre a aumentar, de forma ridícula e exagerada. Júlia Pinheiro declarou não ter conhecimento da acusação. Não sei do que está a falar, declarou a ex-diretora de conteúdos da SIC ao correio da manhã. A SIC também ainda não se pronunciou sobre o assunto. Os arguidos podem vir a ser condenados a pagar 100 mil euros à vítima pelos danos psicológicos causados à jovem. Segundo Alexa, depois da sua participação no programa, a concorrente foi gozada na altura na escola e apelidada de orelhas pelos colegas, tendo entrado em uma depressão. Recorde-se que na época as imagens contaram com milhares de partilhas nas redes sociais. Alexa Pinto Rebelo nasceu como Daniel Alexandre e viveu no sexo masculino durante 20 anos. A ex-concorrente do programa Ídolos sofreu algumas críticas pelo seu aspecto físico, nomeadamente as orelhas, e foi ridicularizada em praça pública, especialmente depois de aparecer no programa da SIC. Agora, com 21 anos, Alexa sente-se encaixada no corpo certo depois de mudar de sexo. Como a TV Sete Dias já tinha noticiado em primeira mão, a jovem não teve um passado fácil. O bullying, a rejeição da família e o sentimento de pertencer ao corpo errado são os pesos que carrega consigo desde que se lembra. No dia 17 de janeiro, Alexa marcou presença no programa Você na TV, na TVI, e falou sobre o passado que a atormenta. Em conversa com Maria Sergueira Gomes e Manuel Luiz Golcha, Alexa referiu não saber lidar com o mundo devido ao preconceito. Ela disse que foi rejeitada pela família por querer ser uma mulher. Apenas a avó materna a apoiou. Eu sofri com a família que me tratava mal, mas tive o apoio da minha avó. A minha mãe é tóxico dependente. Ela não teve cabeça para criar os filhos. O meu irmão está preso. A minha irmã está junta. O meu pai faleceu. Se o meu pai estivesse vivo, aposto que me abria a porta. Confessou. Antes de mudar de sexo, admitiu que foi obrigada a fingir ser uma pessoa que não era. Estava sozinha. Só pensava em morrer. A jovem foi obrigada a ir para uma casa de abrigo, uma vez que a avó teve de viver com familiares e não a pôde levar por não aceitarem como era. Mais tarde, a avó acabou por falecer e sentiu-se desamparada. Depois disso, Alexa seguiu caminhos menos corretos e chegou a passar fome. Quando questionada por Manuel Luiz Golcha sobre as pessoas que tem consigo agora, Alexa refere não existir ninguém para lhe dar colo. No entanto, a jovem tem o apoio de uma família que a ajuda no que precisa. Estou a viver na casa de pessoas que me ajudaram, que me dão roupa lavada e comida. Alexa já passou por algumas mudanças físicas e hormonais. O peito foi uma delas, assim como o cabelo comprido. A jovem viu seu rosto mudar com a ajuda do programa Você na TV, que lhe possibilitou arranjar os dentes e lhe ofereceu algumas roupas. Eu tenho que lutar pelos meus sonhos. Nunca fui para as más vidas. Refere. Sobre o futuro, disse ainda sonhar em encontrar o seu príncipe encantado, para além de já ter tido algumas desilusões amorosas. Arranjar um trabalho e construir uma vida são também projetos futuros. Arranjar um trabalho e construir uma vida são também projetos futuros. Tchau, tchau.